A gente está aqui no bairro Cardoso 2, mais um prefeitura em ação, já o 19º em dois anos, desta vez atendendo aqui a região do Jardim Elvésia, bairro Cardoso 1 e 2, Conjunto Santa Fé, levando muito serviço mais uma vez durante essa semana. Quem vai dar os detalhes pra gente é o vice-prefeito Werther Martins. Vice-prefeito, explica pra gente que tipo de serviço é esse, são serviços básicos, mas que fazem a diferença no setor, né? São serviços que a prefeitura habitualmente faz todos os dias, mas nós concentramos aqui no 19ª edição do prefeitura em ação, aqui no Jardim Elvésia, bairro Cardoso, Santa Fé, bairro Hilda, enfim, são nove bairros que serão atendidos aqui. Com esses serviços, como vocês podem ver aqui, nós temos hoje aqui mais de mil servidores à disposição. A partir de hoje, que é a abertura oficial, a semana toda eles estarão trabalhando na limpeza de lotes, troca de lâmpadas, pintura de meio-fio, tapa-buraco, com o recapiamento das ruas que forem necessárias, todos esses serviços necessários pra população, a gente concentra no prefeitura em ação. O sucesso é tão grande que há uma fila de espera pra que a gente possa atender. Infelizmente, a gente faz isso uma vez por mês e vamos atendendo aí toda a população da cidade. A gente tá num período de seca de estiagem, mas o cuidado aí contra o mosquito da Deng continua também. Daqui a pouco nós estaremos fazendo arrastão, são 12 mil residências que serão atendidas no 19º Prefeitura em Ação. Daqui a pouco toda a equipe da saúde estará iniciando esse trabalho, nós vamos acompanhar aqui o início desse trabalho e são 12 mil residências que serão atendidas aí até o final da semana. Na sexta e no sábado tem um evento aí voltado com vários serviços pra população, né? O que vai ter lá? Inclusive tem novidade, né? São mais de 130 serviços prestados ali na Escola Amélia Cândido, no bairro Cardoso 1. Você é nosso convidado especial. Aliás, o Prefeitura em Ação foi pensado e executado pra você, morador de Aparecida e dessa região principalmente que está sendo atendido. Vai lá, vão ter mais de 130 serviços à disposição de vocês. O IEL que é a novidade, você estudante, vai lá, pega uma orientação sobre o estágio. Eu acho que quem sabe você já não sai dali com o estágio pra você, pra você poder ter uma carreira profissional mais preparada. E os outros serviços, saúde, infraestrutura, todo o staff da Prefeitura, todos os secretários estarão lá à disposição de você, inclusive o prefeito, atendendo o morador, podendo sentir a necessidade prioritária do bairro pra que ele possa investir melhor e, claro, com a prioridade necessária, o imposto que você paga. Tá certo, muito obrigada pelas informações feitas. O convite na sexta e no sábado o evento vai das 8 da manhã às 2 da tarde. Todo mundo convidado, eu volto com você.